Pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Hora da atualização das informações do Internacional. Vem todo mundo comigo. Tu é colorado e tá aqui? Tem que estar inscrito no canal. Aqui é onde a gente combate o sistema azul. Reúne forças com o Internacional pra jogar o nosso Inter pra cima. Dá joinha, não esquece de dar joinha. Isso é muito importante pro canal também. Tu quer estar com baldaço no WhatsApp todos os dias? Sim, comigo. Não é robô, estagiário, recado automático. Não, tu vai trocar ideia comigo no WhatsApp todos os dias. Sorteio de camiseta, já teve sorteio de ingresso de libertadores. Conteúdo especial. Tudo isso tu vai fazer se tu for membro, assinante aqui no canal. Na capa do meu canal aqui tem Seja Membro. Tem um valor que o YouTube cobra lá. E tu vai estar comigo no WhatsApp todos os dias. Faz isso também, já tem centenas de pessoas. É muito massa, é muito legal. E agora vem comigo que chegou a hora do... Top 5! Os principais destaques do Inter. Tá todo mundo apreensivo em relação à possibilidade de punições pros jogadores do Internacional. Nós não temos uma referência próxima do Inter passar por isso e o que a Comebol costuma fazer. Porque a Comebol é diferente. A Comebol, ela não tem um tribunal que julga. São os veinhos lá que se reúnem, tomam um chá no final da tarde e decidem a pena pra cada um. Então é diferente. Então o que seria interessante? Buscar referências de coisas que já aconteceram. E o pessoal do site, da Resistência Colorada, que faz um trabalho muito legal, eles buscaram um episódio que eu acho que é esclarecedor. E que tomara que seja parecido com o que definam agora. E o episódio, curiosamente, envolve o musto do Internacional. Eu não tenho como botar imagens aqui, senão o YouTube vai desmonetizar meu vídeo, porque eu não tenho autorização pra isso. Tô botando só alguns frames aí, rapidinho, que isso tem autorização. Foi num jogo do Rosário Central, em 2016, com o Nacional da Colômbia. E esse foi o jogo que deu aquela bronca toda que não se sabia se o musto ia ter que cumprir suspensão agora ou não. Depois de um gol do Nacional que tiraria o Rosário Central, o musto agride, dá uma voadora no cara do Nacional que provocou o goleiro, e o cara do Nacional revida uma grande confusão. Qual foi a pena? Qual foi a pena? Cara, o musto chega e dá uma voadora no cara. O musto pegou dois jogos. E o cara do Nacional, que revidou, pegou um. Então, se mantiver essa ideia, porque foi menos grave o que o Edenilson e o Moisés fizeram, que são as nossas maiores preocupações, se mantiver essa ideia, o Edenilson e o Moisés, no máximo, pegam dois jogos. Porque o musto, que fez uma coisa mais grave aquela vez, deu uma voadora no cara e pegou dois jogos. Então, eu tô contando com isso. Foi muito legal ter essa referência. Eu tava buscando uma referência antiga, e o pessoal do Resistência Colorado conseguiu isso. Segundo assunto, tem gremista tirando sarro porque o Inter estaria, os colorados estariam comemorando um empate no Grenal. Não, não estamos comemorando um empate no Grenal. Nós queremos vencer Grenal, nós não comemoramos um empate em Grenal. Embora tenha sido um banho de bola na arena. Mas o que nós estamos comemorando é o seguinte, cara. Nós estamos comemorando o que nós estamos jogando. Nós estamos comemorando a evolução do time. Nós estamos comemorando o que o CUD nos apresentou. Nós estamos comemorando um Inter que agride dentro e fora de casa. Nós estamos comemorando um time que se mostra competitivo para as competições da temporada. Este Inter do CUD vai brigar por todos os títulos desse ano. Pode ganhar todos, pode não ganhar nenhum, pode tudo. Mas vai brigar por todos. Porque tem qualidade para isso, tem postura para isso, tem jogadores para isso. É isso que nós estamos comemorando. É isso que nós estamos comemorando. Um terceiro assunto. Eu quero falar sobre o Marcos Guilherme, que pouco tem se falado. Porque ele não foi um protagonista do Grenal. Mas a ação dele é fundamental. O Marcos Guilherme é a solução de velocidade no time do Inter. E ele torna a vida do sistema defensivo adversário um inferno. E ele é o principal responsável por trancar a transição de bola adversária e atrapalhar o adversário de conseguir sair com calma e construir uma grande chegada na frente. O Marcos Guilherme é titularíssimo. Hoje ele é fundamental para o time do Internacional. Fundamental para o time do Internacional. Este jogador é um achado. É a grande solução de velocidade no time do Inter. Mais uma. O Internacional não toma gols. Gente. O Internacional tem seis jogos na Libertadores da América. Seis. E não tomou nenhum gol. Nenhum gol na Libertadores em seis jogos. Foi um clássico, inclusive. E o Internacional corrigiu dentro desse processo de evolução. Quando a gente fala em evolução do time do Kudem entusiado, a gente fala do time que chega na frente, constrói um monte de... Mas vamos comemorar atrás também. Esse esquema com o Líbero, com os zagueiros que saem e tal. Essa coisa toda. O Internacional parou de tomar gol, cara. O Inter tem alguns gols que tomou na temporada. Três foram num jogo atípico contra o São Luís lá em Juiz. Aí tomou um gol contra o Caxias aqui, contra o Pelotas ali. Um gol no Grenal aqui. O Internacional resolveu o seu problema defensivo. Nós não falamos mais disso. E isso é de se comemorar. Comemorar é ser um avanço importantíssimo dentro do processo. Com a participação dos laterais também que tem marcado muito bem. Porra, o que foi o Rodinei no Grenal? O que foi o Rodinei no Grenal? O Rodinei botou o Cebolinha no bolso. Então, que bom, cara. Que bom que essas coisas estão acontecendo. É dia a dia, né? Hoje tem jogo. O Kudê é louco. Você sabe que o Kudê é louco. E nós adoramos que ele seja louco. Ele é tão louco que ele vai botar o time titular hoje. Está tudo se encaminhando para isso. Ele vai botar o Grenal. Jogar contra o Zequinha. Vai botar o time titular. É, lelé. Que bom. Segue louco, Kudê. Segue louco, Kudê. Te inscreve no canal. Dá joinha. E seja membro. Aqui na capa do meu YouTube. Vem no WhatsApp comigo. Valeu.